É, essa vez eu confesso que tudo está acabado Você sempre vacila, eu perdoo e voltamos a ficar Mas essa sua mudança não passa de um mês Eu esqueço, você volta e faz tudo outra vez Basta um ADR pra ligar para o seu ex Poderia ter sem outro, mas pra me provocar você ligar pra ele Tô sofrendo tanto, vou te amar demais Te esquecer não dá, isso não tem fim Você nunca vai voltar E eu te amando mesmo assim Eu sei que você não presta Mas meu coração é cedo Tô chegando à conclusão Mentir que não presta, sou eu Eu te xingo, escolho amo Mas depois quero voltar Eu te quero do meu lado Mentir que seja pra brincar E pra cantar comigo essa canção, minha amiga Gil Mendes Deixa comigo, Alainzinho Playboy Basta um ADR Basta um ADR pra ligar pra sua ex Poderia ter sem outro, minha amiga Mas pra me provocar você ligar pra ela Tô sofrendo tanto, minha amiga Tô sofrendo tanto, por te amar demais Te esquecer não dá, isso não tem fim Você nunca vai mudar E eu te amando mesmo assim Eu sei que você não presta, mas meu coração é seu Tô chegando à conclusão, de quem não presta sou eu Eu te xingo, de quem não presta sou eu Eu te xingo, de escolho amo Mas depois quero voltar Eu te quero do meu lado Nem que seja pra brincar Eu sei que você não presta, mas meu coração é seu Tô chegando à conclusão, de quem não presta sou eu Eu te xingo, de escolho amo Mas depois quero voltar Eu te quero do meu lado Nem que seja pra brincar 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 Nem que seja pra brincar